Hoje é quarta-feira dia 16 de setembro e eu vim pintar, dar os últimos retoques de pintura aqui na casa nova, porque hoje à tarde, se tudo correr como eu estou a planear, vou pescar finalmente o nosso chão. Isto porquê? Eu vou-vos mostrar. Como é lógico, a gente não gosta deste chão, porque estas casas foram construídas casa a casa, digamos assim, à medida do que era preciso iam construindo novas casas. E então, cada casa tem tipo um chão diferente. É claro que nós não gostávamos e já andávamos com esta ideia de comprar, de pôr-nos aquele tipo de chão na outra casa, mas como não era nossa, nós estávamos sempre com o pé atrás e agora vamos com o pé todo para a frente, porque agora finalmente decidimos mesmo avançar e comprámos. Vamos-vos buscar o Leroy. Entretanto, temos aqui o Alex que está a dar tinta nas portas. Nós pintámos as portas todas de branco. O que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer mais? Vejam só a minha roupa, toda pintada. Estas casas são velhas. A cozinha está, adoro. A cozinha não está 100%, ainda faltam ali umas coisas. E pronto, é isto. Portanto, agora vou pintar ali uma coisa que falta. Ah, não vos mostrei esta janela. Esta janela que aqui está, ela é nova, vocês podem ver, ela é nova. Nós cuidamos deste buraquito aqui, também partindo desta prenda aqui. Mas isso depois vocês vão ver tudo, porque eu vou-vos mostrar todos esses procedimentos que eu gravei tudo. Aqui nós vamos meter na roupa, vamos meter chapa, porque isto, os nossos vizinhos têm o quintal assim um bocadinho de pau sujo. Cheio de ervas e essas coisas assim. E então, como a gente não gosta, não é? Porque é logo uma vista de uma janela enorme. Nós vamos pôr chapa, como tínhamos na outra casa também. Vamos arranjar este lado aqui todo. Vamos abrir mais duas janelas. Lá mais para aquela zona, que é para o escritório e para o nosso quarto. E pronto. E agora vou dar aqui um retoque aqui nesta pintura aqui em baixo, porque esta parede supostamente vai levar papel de parede. Vamos ver o que é qual é que se decide, porque isto é uma tanta confusão, o homem. E agora vou dar aqui um retoque aqui. Ora então, para esta manhã já está. Entretanto, esqueci-me de vos dizer que tive o senhor, veio cá à casa nova e foi à casa velha, dentro de si. Porque foi ver quanto, para me dar um orçamento, porque eu vou ter que tirar os meus ars condicionados, acho que sou o meu, na outra casa, para esta. Isso foi logo a primeira coisa que eu fiz logo de manhã, antes de começar a gravar-me. Agora vou para o restaurante, trabalhar um bocadinho e depois, à tarde, se tudo correr bem nos pescoços. Portanto, fiquei quase, quase, em pescoços. Ora então, malta, eu já saí do trabalho, já cheguei ao montijo, viemos pescar o chão, ai, estou desigosa de começar a pôr o chão, depois até pôr o chão e ainda falta de fazer algumas coisas. É interessante que viemos almoçar, porque sempre gostava de viemos lá de almoçar. Aonde? Sim. Ao médico. Saudável? Quer dizer, saudável? Sim. Eu não tenho ido ao ginásio, mas tenho feito muita coisa em casa, que faz com que se fosse ginásio. Portanto, e no restaurante, eu estive a repor as vidas e carregar aquelas coisas, portanto, é o que temos que passar. O que é certo é que, à conta disto, eu não fui para o ginásio, não tenho ido para o ginásio. Eu pesava, antes de ir para o ginásio, 59 e 700, entretanto, fiquei uns 58 e qualquer coisa, mas quando fui para o ginásio eu vou-lhe ficar com 60 quilos, quase 60 quilos, por causa da massa musculata. Mas agora peço 56 e 300, portanto, já perdi 3 quilos de assalto. 3 quilos de assalto. Agora vou comer, depois vou buscar o chão e vou-vos mostrar estas coisas que eu preciso. E aí E aí E aí E aí E se vendo, amigo? Olha, eu estou muito preocupada com isto. Como foi? Não sei. Ora então, malta, nós estamos preocupados que chegamos a ver nas novas. Ou não, porque a carrinha vai ter uma rebaixada. Evita ter carrinha, evita ter ter uma carrinha que nós trouxemos da última vez, mas pronto. Rezem por nós, porque senão chegamos a casa vivos com a carrinha sem assalto. E vão ficar. Rezem. Quando eles rezarem. Já o vídeo saiu é sinal que já chegámos a casa para editar o vídeo. Ah bem, mas não interessa. Mas de qualquer maneira, vamos pela autoestrada para garantirmos que não temos que andar a travar muitas vezes. E chegámos lá rápido porque já são 6 horas. E agora estamos a chegar. E viemos a mantis. Pronto, o chão vai ali atrás. Pesadão. São muitos quilos de chão. Vai 300 quilos mesmo. Pesadão. 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 mais tarde, porque amanhã fui resolver umas coisas, fui buscar uma lata de tinta de primário para andar no chão antes de pôr o chão, fui buscar outra lata de tinta que é acetinado porque tivemos a dar-nos móveis da cozinha, tivemos aqui a dar-nos móveis para a gente conseguir lavar, para ser lavável, entretanto, fui resolver umas coisas da creche, das meninas, fui levar as meninas e com isto, depois da hora de almoço, eu tive que ir para o restaurante, o Alex ficou cá em casa a dar o primário, temos o primário dado aqui, temos a nossa janelona grande, o quarto das meninas também já está com um bocado de primário, falta só aqui este bocadinho que o Alex não conseguiu tirar aqui uma coisa, temos então aqui isto e pronto, está quase, 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 estou desejosa e pronto, onde sempre estou descapelada, estou desfanteada e é tudo isto e estou desejosa de acabar isto, para ver se finalmente tenho alguma paz, mas isto com o oeste branco no chão dá boa luz e pronto, é isto, está tudo ok, está tudo encaminhado, o Alex agora foi a almoçar, eu vou ficar a dar o primário que falta no chão, tenho que levar o roupa daqui, este roupa já está a começar a estar a mais e é isto, vamos a mais, um dia, a ver se eu consigo meter já, começar a meter o chão, mas acho que não, vou ter que deixar secar ainda um bocado, é isto malta. Olha então malta, e ainda não ficou o chão metido claro, demos só então o primário, e temos ali alguém, alguém que quer falar, alguém que quer falar, olá, a câmera já está a funcionar? Já, nunca deixou-te funcionar, é mãe, é que não grava há muito tempo, não é? Uhum. Queres dizer alguma coisa? Uhum. Fala. Eu estive na escola. Estive na escola, mas veste pescar e agora vamos pescar quem? A Tidigodis. A Tidigodis não, a Tidigodis és tu. A Tidigodis Mafalda. Vamos pescar a Mafaldocas e pronto, é isto. Estão solo, vamos pescar a Mafalda, já vos mostro a Mafalda. Ora então, temos aqui a Tidigodis, ai mãe, temos aqui a Mafalda, está a comer o que a Mafalda? A uva. Estás a comer uva? Gostas? Olha, estiveste aonde? A manágua. A manágua. Gostas da manágua? A manágua. A manágua. Gostas da manágua? A manágua. 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 E pronto, agora vamos deixar a Zara minha mãe. Vamos ver como é que corre o dia com a minha irmã, porque ainda não sei de nada. Ela foi só uma hora hoje. Foi? Amanhã quer dormir. Quanto Depois disso tudo, quando é que a gente vai? Para casa nova, meter chão. Vai ser doloroso meter chão, mas vai ficar como nós queremos. Ora então, e agora sim finalmente vou começar a dar o chão. Vou-vos mostrar isso tudo. Portanto, já temos tudo aqui assim, amplo, com o primário dado. Vamos a isso, vamos começar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Tchau, beijos, beijos, abraços e muitos palhaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.